A vacinação é a melhor forma de prevenção contra a doença. Seja na infância ou na adolescência, é fundamental manter a caderneta atualizada. A vacina, todas elas são muito importantes. A gente tem que lembrar que a vacina não é uma proteção só individual, é uma proteção coletiva. E essa época que a gente passa por uma pandemia, a gente fica o tempo todo sendo lembrado da importância das vacinas. Principalmente para as crianças, porque a gente é responsável por elas e a gente tem que tomar as decisões para mantê-las seguras. A meningite é uma doença muito séria, que a gente tem que prevenir nossas crianças de ficar doente, porque as sequelas são muito terríveis. Principalmente se você tem um surto, então as crianças têm que estar todas vacinadas. É muito importante manter a caderneta em dias, para a saúde da criança, né? E a gente tem que trazer todo mês também para manter a ordem, para ver como é que a criança está. E manter bem a nossa saúde. Todo cuidado é pouco, né, em relação às doenças? Todo cuidado é pouco dessa doença, principalmente esse vírus que está agora. A meningite meningocócica é uma das formas mais graves da meningite bacteriana. Cerca de 20% dos jovens podem ser portadores temporários da bactéria. A doença pode levar à morte. Quem sobrevive pode apresentar sequelas graves. A vacina faz parte do calendário nacional de imunização do Ministério da Saúde. A doença tem preocupado cada vez mais as autoridades. Epidemiologicamente, no mundo, tem demonstrado que quando ela ataca mais aos jovens adultos e quando ela adoece as pessoas, ela provoca uma doença muito mais grave, com evolução e morte em menos de 24 horas. Essa bactéria é do tipo A, C, W e Y. Portanto, porque os estudos demonstram. E todos os países onde os adolescentes fazem essa vacina, tem uma redução muito boa, considerável, do número de casos. E vale ressaltar que é uma doença grave, que pode levar à morte do início ao fim da doença, 24 horas. A diretora de vigilância da Fundação Municipal de Saúde também esclarece sobre a baixa procura pela vacina. Eu acho que são várias questões. Uma delas é o medo de se contaminar indo numa unidade básica de saúde, numa sala de vacina. E nós queremos aqui informar a população que as salas de vacina que estão funcionando não atendem pacientes com síndrome respiratória. Segundo, as salas estão fazendo todos os procedimentos sanitários devidos. É uma preocupação de todas as instituições ligadas à epidemiologia, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunização, o Unicef, preocupado com essa baixa adesão à vacinação de rotina. Portanto, vamos vacinar para você não vacilar.